Por esse motivo, hoje nós vamos apresentar o Xampu de Ovo. Bem, essa aqui então, agora, teremosa. Conta pra gente o que vai acontecer, Silvio. Nós hoje vamos tirar, vamos ao final da nossa guerra, da nossa briga de ovos. E vai rolar o Xampu de Ovo. Eu escolho um, você escolhe o outro. Agora, aquele que se for tricar hoje não pode reclamar. O que? Aquele que se der mal não reclama. Mas como é que é o bagulho? Nós vamos pegar um ovo. Eu pego um ovo, você já pegou um ovo na vida? Já peguei. Eu pego um e você pega outro. Já. E aí você vai tirar o seu boné. E nós vamos brincar de Xampu de Ovo ao mesmo tempo. Eu bato e você bate. Eu bate. Se nenhum dos dois sujar, já pegamos mais dois. Preparado? É, vou fazer o que, né, meu? Vou falar o que? Mas eu não vou fazer, Silvio. Vamos abrir. Você fala, eu faço. Vamos abrir a tampa do baú. Tira o boné. Para dar mais suspense. Ô, Geraldo, que fase, meu irmão. Eu vou primeiro em você. Que fase, meu irmão. Atenção Brasil. Vai, vai, você primeiro teve. Depois da guerra de ovos, no programa Show de Calouros, Silvio Santos, a vingança. Chão. Poo. De. Ovo. Do ovo que você quer. E o gru-gru, vai fazer da tua cara o chuchu. Esse gru-gru, vai fazer da tua cara o chuchu. Vocês pensam que na televisão não tem revanche? Chegou antes do que imaginei. Que fase, né? Chão. Poo. E... Ovo. 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 Esculpe aí, viu? Esculpe. Puts, puts, puts. Que fase. Calma. Deixa eu cobrir, que esse meu telefone já fez. Agora eu vou. Ca-chamacaba-chaga! Iê-iê! 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 Que vangunha! Não sei se foi a revanche não, viu? Agora é o seguinte... Eu posso ir embora? Posso ir embora? O que faz, irmão? Vem uma toalha aí. Vem uma toalha aí. Vamos limpar um pouquinho para a gente se despedir. Vamos despedir. Porque a gente vai se despedir da porta dos desesperados. Vamos se despedir assim. Claro que vamos. Claro. Vem pra cá. Vai levar meu agulha. Corre! 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 Vai, câmera. Tá rindo? Vai, câmera. Tá rindo? Vai, câmera. Tá rindo. Corre! 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 Vamos para a Cota dos Desesperados. Vamos ver!